Olá, você é em casa. Seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. Cá deste lado, a disposição está ótima. Esperamos que tenham tido uma semana muito boa. Bom, o programa de hoje traz histórias sobre saúde, educação e como não podia deixar de ser, aulas de língua de sinais. Por que falar muito? Vamos logo aos destaques. Abortos clandestinos continuam a matar em Moçambique. Atletas surdos estão insatisfeitos com a organização dos jogos desportivos escolares. Conheça o músico Makoa e sua melhor amiga. Fique aí atento para acompanhar o desenvolvimento destas e de outras notícias nos próximos 30 minutos. Aqui no seu programa, o programa da TV Surdo. Bom, vamos começar com o aborto clandestino. Jovens, vocês sabiam que uma em cada 10 mulheres que se submeteram a abortos clandestinos perdeu a vida? Sim, elas tiveram complicações depois desta prática. Este foi um dos motivos que fez com que o Estado aprovasse a lei que permite o aborto em instituições apropriadas, como hospitais. Vamos saber mais sobre este assunto. Por ano, 11% das mulheres que se submetem ao aborto moram devido a complicações causadas por abortos clandestinos. Daí que munícipes da cidade de Maputo desaconselham esta prática. O aborto não é aconselhável para as mulheres, porque primeiro pode causar muitas perturbações na mulher, pode vir a ficar estéreo, pode ficar sempre doente. É muito complicado, porque geralmente as pessoas fazem sem um consentimento nem dos pais, nem dos próprios parceiros. Ou entre parceiros, eles decidem e fazem clandestinamente. Mas isso é muito complicado. O medo de conversar com os mais adultos na família é apontado pelos nossos entrevistados como sendo a principal causa para a prática de abortos clandestinos. Eu conheço mais com adolescentes, porque talvez tem medo de falar em casa que tem uma situação X, então acaba fazendo de uma forma clandestina. A médica Tânia Tomás, do Centro de Saúde de Chipamanine, chama a atenção para a necessidade de sensibilização da comunidade sobre saúde sexual e reprodutiva. Nós sabemos que todo aborto que é feito na clandestinidade, muitas das vezes não é certo. Então o que temos que fazer perante essa situação, nós temos que definir a saúde reprodutiva em si, nas comunidades em particular, porque é de lá onde vêm esses jovens, esses adolescentes. De acordo com a lei nº 35, barra 2014, de 31 de dezembro, a prática de aborto não constitui crime, desde que seja efetuado por profissionais de saúde. Jovens, por favor, conversem com os vossos parceiros para evitar estes incidentes. Aproveitem também a experiência dos mais velhos para aprender como lidar com estas situações. Se não consegue conversar com a sua mãe, procure uma tia, alguém da família mais velho e que lhe possa aconselhar para ajudar a tomar decisões. E existem também vários mecanismos para evitar a gravidez indesejada. Um deles, e provavelmente o mais comum, é através do uso do preservativo. Isso mesmo! E para além do preservativo masculino, existe também o feminino. Mas, Carla, o preservativo feminino é muito pouco falado e usado. Por que será? É isso que vamos descobrir na reportagem que segue com Felizmina Banzi. Numa altura em que a prevalência do HIV-Sida subiu de 11,5 para 13,2%, o índice de gravidez indesejada está acima de 40%. São poucas as mulheres que usam preservativo feminino. Bom, a experiência em si, não posso conseguir detrair, porque eu ainda não sei. Não, nunca consegui preservativo feminino, mas já tenho a oportunidade de abrir e mais ou menos para ver como é que funciona. Os entrevistados pela nossa equipe de reportagem acreditam que a falta de acesso à sensibilização e dificuldades para obter o preservativo feminino são as principais causas da fraca adesão. As mulheres preferem preservativo feminino porque é fácil a sua utilização e não só. É o preservativo mais acessível, que pode se apanhar com facilidade. E este nosso preservativo feminino foi um preservativo que andou um pouco assim só nos sais específicos. Então, era um pouco difícil das mulheres já adquirirem. É mais fácil a pessoa encontrar o preservativo masculino. Em todas as esquinas tem preservativo masculino. Enquanto que o feminino já é diferente, não é tão fácil da pessoa obter como o masculino. O preservativo não somente é utilizado para evitar a contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, é também um método contraceptivo. Temos a pílula que se toma diariamente, começando desde o amarelo, durante a menstruação. A pessoa tem que estar menstruada para iniciar a medicamento familiar. E temos o preservativo feminino que é este. Este aqui tem que se colocar 30 minutos antes de começar o sexo. O preservativo feminino começou a ser usado em finais de 1990. Contra doenças, ele chega a proteger mais que o masculino, pois abrange uma área maior de contato genital. Além disso, não causa alergias, diferente do masculino. Isso mesmo. O preservativo, para além de servir para evitar a gravidez indesejada, serve também para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, por exemplo. Então, já sabe, não é? Quer manter relações sexuais? Use o preservativo. Engravidou e quer abortar? Procure uma unidade sanitária mais próxima. Bom, agora vamos à educação. Vocês, com certeza, devem lembrar-se da Delfina. Ela recebeu da TV Surdo uma cadeira de rodas e um computador para poder continuar a realizar seus sonhos. Então, a TV Surdo foi fazer uma visita às aulas de Delfina para se inteirar um pouco do seu processo de aprendizagem e o resultado você acompanha na reportagem que segue com Abdul Ibrahim. Chama-se Delfina Nyantumbo, estudante da 11ª classe na escola secundária Jusina Machel. Seu sonho era ser arquiteta, mas devido à deficiência, ela quer fazer filosofia. Ela é bem difícil, é bem difícil, é complicado, é por causa da equipe de estudar. Delfina revelou-nos que, muitas vezes, depende do apoio da família e de colegas para registrar apontamentos. Segundo o psicólogo Hélio Martins, com esta situação, Delfina poderá perder autoestima. Naturalmente, o aluno que se encontra neste cenário, ele fica com uma autoestima muito abalada. O psicólogo recomenda que a educação de pessoas com deficiência deve ser prioridade do governo e da sociedade. O governo, naturalmente, e outras entidades envolvidas na questão de ensinar, para, portanto, consciencializarmos sobre a necessidade de assumirmos o desafio de educar os alunos com necessidades educativas especiais como uma prioridade a nível de educação. Casos como o da Delfina são frequentes na escola secundária Jusina Machel. Rogério, por exemplo, frequenta a nona classe. Ele diz que não consegue registrar todo o apontamento porque o professor limpa o quadro antes de ele terminar. Em Moçambique, existem poucas escolas que ensinam alunos com necessidades educativas especiais ou algum tipo de deficiência. A pergunta que se coloca é, será que os professores estão preparados para lidar com alunos com deficiência? Ainda há muita laguna na linguagem de sinais, nos docentes. Os docentes não estão formados. É com este trecho de reportagem que vamos a um breve intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Quer saber como assistir a TV surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV surdo. Bom, neste segundo bloco do programa mais inclusivo da televisão moçambicana, estaremos focados nos jogos desportivos escolares. Vocês devem saber que decorreu em casa a 13ª edição dos jogos desportivos escolares, certo? Desta vez, perto de 100 pessoas com deficiência auditiva estiveram presentes no evento, nas modalidades de atletismo e ginástica. Pois, sucede que não estiveram presentes no evento intérpretes de língua de sinais que facilitassem a comunicação entre estes e outros. Por exemplo, um dos atletas surdos entrevistados pela nossa reportagem disse que não se apercebeu do momento de partida na corrida porque ninguém o informou. Ele apercebeu-se depois de outros terem partido. Atletas com deficiência auditiva reclamam por falta de intérprete na 13ª edição dos jogos desportivos escolares, que decorreu de 14 a 23 de junho na Vila da Macia e na cidade de Xaixai, por este não ter acompanhado tudo o que acontecia nesta edição por falta de intérprete de línguas de sinais. Os surdos estão tristes, porque estava aqui o presidente da república e os ministros. Mas os surdos não se aperceberam do que estava a acontecer. Simplesmente reparavam os ouvintes satisfeitos e os surdos não ouviram nada. Queremos um intérprete. Isso é muito importante para acompanhar o que está a acontecer. Quase todo o país está aqui. A falta de intérprete de língua de sinais dificultou-nos. Falavam, mas nós como surdos não ouvíamos nada. Se tivéssemos intérprete, ia nos ajudar muito. Não tinha intérprete de língua de sinais. Por isso, só reparávamos o que estava a acontecer, enquanto os ouvintes estavam a falar e festejar livremente. E nós sentimos-nos discriminados. Para a professora Alda Esperança, os participantes devem ser capacitados em língua de sinais para garantir que a informação chegue a todos. Uma capacitação principal, primeiro, para os próprios treinadores, e também uma capacitação para os próprios atletas. E quando estiverem a receber as medalhas, os atletas, tinha que ter uma pessoa indicada, a hora que será chamado, mostrar também, dando sinais, para dar sinais aos deficientes também. Questionada sobre o fato, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtane, disse não ter conhecimento do caso. Realmente isso é uma novidade para mim. Porque quando nós aprovamos que a TV surda deveria estar nos jogos, foi exatamente porque era para dar cobertura a isso. Aliás, eu sempre estive atenta. Ainda ontem, eu perguntei a alguém se aquele encerramento estava a ser coberto pela TV surda. Mas não tive uma resposta na altura. Na 13ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos, realizada na província de Gaza, participaram cerca de 100 atletas surdos nas modalidades de atletismo e ginástica. Apesar desta situação que acabamos de ver, os participantes no Festival dos Jogos Desportivos Escolares deram nota positiva ao evento. Atletas e treinadores fazem avaliação positiva dos Jogos Desportivos Escolares, realizados em Gaza, de 14 a 23 de julho, 40. A avaliação que eu faço das minhas atletas é uma avaliação positiva. Com isso, fico com orgulho. A avaliação positiva, tendo em conta que o tempo de preparação que tivemos também não foi lá muito grande coisa. Uma novidade destes jogos foi a inclusão de ginástica para surdos, inovação apoiada pelos ternadores provinciais, que não encontram barreiras para trabalhar com surdos. Paciência, basta saber estar, ser com eles, porque eles não são pessoas más, são pessoas que precisam de uma atenção especial, como falar com eles, como perceber-lhes também quando eles apresentam a sua dificuldade. Ter mais dedicação, paciência, não é? Assim, procurar entender, compreender. Pois, o evento foi mesmo muito bem organizado. E esperamos que os talentos ali descobertos tenham o devido encaminhamento. Pois, porque este nosso Moçambique está repleto de estrelas do desporto. E é mesmo isto que o governo vai fazer. Por isso, mandou um observador do Comitê Olímpico Nacional para tirar algumas notas. E reparamos também que estiveram lá representantes de alguns clubes nacionais. O Ministério da Juventude de Esportos e o Comitê Olímpico Nacional estão certefeitos com o desempenho dos atletas nos Jogos Escolares de 2017. Entretanto, pedem, sobretudo, a clubes e academias desportivas para darem seguimento ao processo de formação destes atletas. Grandes resultados aqui. Eu não estava à espera. Portanto, há aqui atletas com muita qualidade e com muito futuro. O desafio é continuar a seguir com os talentos. É criar uma forma de ter os talentos encaminhados para clubes, para centros de treinamentos ou para outros tipos de trabalho. E que possamos não perder este potencial que nós temos na nossa juventude. O treinador da província de Inampula, vencedora do futebol masculino, recebe que os talentos sejam esquecidos, fato que entristece. Feliz por ser campeão. Tristeza porque, depois de um grande trabalho nos Jogos Escolares apresentado, eu e os meus atletas vamos ficar mais uma vez esquecidos por professores, nos Jogos Escolares apresentados. E nos distritos no acompanhamento de seu depósito. Além de terem ganho medalhas e material escolar, os melhores atletas vão visitar o Parque Nacional de Gorongosa. Valdemir Paulino, melhor jogador de futebol do evento, vai estagiar no Sporting Clube de Portugal. Nossos parabéns ao Valdemiro, que vai estagiar no Sporting Clube de Portugal. Parabéns também a todos os envolvidos na organização destas festividades. Em especial, ao Ministério da Juventude e de Esportes. Bom, nós vamos a mais um intervalo e voltamos já. Assista no próximo bloco a rubrica Mais Vida e a aula de língua de sinais. Quer saber como assistir a TV Surdo Online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo Mídia Inclusiva Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. O nosso programa está a caminhar para o fim e neste último bloco você vai assistir à rubrica Mais Vida e Aula de Língua de Sinais. Começamos com a rubrica Mais Vida. Abdul foi conversar com o músico Makoa. Vamos ver. Se eu pudesse esquecer a minha triste vida Olá Carla e Souza. Assim, telespectador sejam bem-vindos ao espaço Mais Vida. Hoje batemos a sua porta a partir do bairro do LNB na cidade do Maputo onde vamos conversar com o senhor José Álvaro Macó que é o cantor há mais de 53 anos. Ele vai nos contar como e por que que ele optou em fazer música. Nasce numa geração de músicos tradicionais marimbeiros de Gaza então só o meu nome o meu nome tradicional Paundi então era um grande marimbeiro assim como o irmão dele Chezaban fundadores da música implementadores da música marimba lá de Denguele Timbila então faziam Mitzchau até chegaram a pertencer a um grupo que foram para Londres tocar o Inglaterra tinha muita paixão de música pop brasileira rock e assim fui aprendendo fui tocando em 1964 foi a minha primeira atuação nos mútuos havia nesse tempo agora não sei como se chama casa de cultura ali era uma associação dos indianos aí chama-se esqueci meu nome mas era Mútuos de Moçambique era ali que fazia espetáculos havia delta havia ali ainda associação agora que é associação de músicos também era casa do Porto toquei muito ali quem faz as letras das suas músicas eu sou um compositor isto é faço as letras componho e volto a interpretar as minhas músicas como é que é feita a divulgação das suas músicas o meu primeiro disco apareceu no 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 não me lembro o ano salvaguarda mil sem ditado ou 2000 fiz uma coletânea da música tradicional e daí vinha gravando sempre um tema dois temas no Rádio Moçambique mas quando peguei o meu primeiro disco foi música tradicional nos estudos da ARPAC Arquivo Partidório Cultural e daí então passei tive um contrato na GB Recording que eu gravei o meu primeiro áudio que teve muito sucesso nos meus dois mil até agora toca-se conseguido cheguei a vender dez mil discos e nas suas músicas o que fala nessas músicas falo de temas sociais às vezes nas minhas amarguras as minhas alegrias temas sociais canto aquilo que a sociedade vejo educo a sociedade critico comportamento das pessoas e também falo um pouco de amor e de tudo sobre deficiência agora que estou no mundo da deficiência também falo um bocado da deficiência depois termos acompanhado música do senhor José Álvaro Macoa música clássica música com boa mensagem o senhor que nos traz aqui boas mil dias não é boas mensagens educativas que fala sobre vários assuntos assuntos essas que a pouco entra a sociedade moçambicana isto também falou aqui que fala também das suas músicas que fala de pessoas com deficiência mensagens que podem educar mensagem educativa valorizar as pessoas com deficiência nós nos despedimos com promessa de cá voltar na próxima semana Oba! Muita força aí Macoa Bom agora é hora de língua de sinais Olá seja bem-vindo ao espaço de língua de sinais hoje vai saber usar os adverbios de tempo como diria amanhã em língua de sinais moçambicana depois de amanhã ontem 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 vamos dizer juntos como diria amanhã em língua de sinais moçambicana depois de amanhã ontem anteontem não se esqueça de exercitar aí em casa chegamos ao fim de mais uma edição do programa da TV Surdo se você tem histórias que gostaria de ver no nosso programa escreva para nós pelo e-mail contacto arroba tvsurdo ponto org ou aceda ao nosso facebook e nós entraremos em contacto a próxima edição fica marcada para de hoje há mais sete dias tchau 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 O que é isso?